Oi, gente! Hoje eu tô aqui no canal da Ana Perfeitinha com três dicas muito boas pra você não deixar suas plantinhas morrerem, tanto suas plantinhas de vasos pequenos como esse, como suas plantas maiores, né? De vasos grandes que você não consegue arredar quando você for viajar. A primeira dica de hoje é pros vasinhos de plantas pequenos. Vamos reunir todos os nossos vasinhos de plantinhas lá no nosso tanque de lavar roupas, isso mesmo. Vamos pra lá, vamos fechar o ralo desse tanque de forma que a água não vaze, tá? Alguns fechamentos já são próprios pra isso, outros necessitam de alguma sacola, alguma coisa pra ajudar, mas a gente fecha ali a saída de água e coloca 5 centímetros de água. Mas claro, gente, nós estamos num momento, né, num país que tem um problema sério com mosquitos, os da dengue e outras doenças mais. Então o que a gente faz? Nessa aguinha a gente vai colocar a solução, né, que a gente vai comprar pra não permitir que ovinhos de mosquitos, caso eles depositem ali ovinhos, virem outros mosquitinhos, tá bom? Tenha esse cuidado sempre, tá? E aí você vai poder viajar tranquilo, tranquila, tá? É só deixar os vasinhos ali no tanque, nessa água, com o tratamento correto e pronto. Na volta você verá que seus vasinhos estarão lindos, assim como você os deixou. A segunda dica é pra vasos maiores. E é aquela dica clássica, gente, de pegar as garrafas pets, encher de água e colocar na terra. Só que tem um truquezinho que talvez você não conheça, que é um truque que eu uso e que funciona bastante. O gotejamento da água da pet pra terra, ela vai depender da quantidade de ar que entra na pet. Então você vai queimar, tá? Um pedacinho de ferro e furar por cima, né? Seria o fundo da pet, da garrafa, que estará pra cima, quando colocado no vaso. Vai furar ali, um, dois, três furinhos, dependendo da aceleração de gotejamento que você quiser. Quanto mais furinhos, quanto mais ar entra, mais água sai. Então pensa nisso, tá? Não sei quanto tempo é a sua viagem, você controla ali o tempo da viagem com a quantidade de pets e furinhos nela, tá bom? A terceira dica é uma dica muito legal que eu conheci nos vasos da minha mãe, na casa dela. Ela compra esses gotejadores, acabou me dando de presente também, eu adoro usar, que é um gotejador, um adaptador, no lugar da tampa da garrafa pet. Então você vai enroscar a garrafa pet cheia d'água nesse adaptador, né? Que tem uma torneirinha e por onde você vai regular o fluxo de água, né? Dessa torneirinha, quanto você quer que goteje mais rapidamente ou mais lento, depende do tanto de tempo que você vai ficar fora, né? E é assim, eu uso assim na minha casa, funciona pras minhas plantinhas, pra deixar elas sempre, né, vivas. E o mais legal desse gotejador, eu ganhei um da minha mãe, é que ele é fácil de comprar na internet. Você pode comprar ele no Mercado Livre ou em outros sites, tá? Com uns aí de venda de produtos gerais. Eu espero que você use essas dicas, tá? Que sejam úteis pra você. É assim que eu faço aqui na minha casa, tomando os devidos cuidados, tá? Pra evitar, no caso da água parada, né, proliferação de mosquito. Eu espero que você use também esses cuidados. E a gente se encontra aqui mais vezes, se inscreva no canal. Até! E a gente se inscreva no canal.